Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? A primeira coisa que eu quero aqui é desejar um feliz natal pra vocês Minhas lindas, meus lindos, meus seguidores, meus seguidores maravilhosos Que eu amo vocês, amo de coração, amo de verdade Um beijo no coração de vocês E desejar um feliz natal pra vocês, pra família de vocês Que Deus nos cubra de muita saúde Nos dê muita felicidade Enfim, natal é isso, né? Amor, felicidade É isso que a gente tem que desejar, né? O próximo E aqui já tô no sítio, na casa do meu tio Vou fazer uma simples, um jantarzinho simples aqui Vou mostrar pra vocês como é que vai ser nosso natal simples E tá chovendo! Ai, que maravilha, gente! Eu vou já, tia É... Exterior, sítio, olha Que maravilha Felicidade Olha o que que é que eu estou fazendo A tia pelejou pra não ir A tia Ivone falou que não era bom pra ter a gente acabar de almoçar Mas a Fernanda começou a chorar E foi, tá chuva com a menina A felicidade tá grande ali Ela chorou, chorou e partiu Letícia, ela falou chuva, foi? Ela falou chuva Ela correu quando veio a chuva E disse, chuva, chuva Pulou pela janela Queria pular, gente, pela janela Então ela pode ver uma janela Pois é isso, gente Machado, eu mostro pra vocês Mais coisas Como tá sendo nosso Natal maravilhoso aqui É família Ah, não gosto de pisar na aré? É chuva, minha filha Sítio é aré É chuva É sol Ai, que lindo Oi, gente Tudo bem com vocês? Espero que sim Que eu estou bem demais, querida Estou toda desarrumada a mesa Começar o vídeo invadindo o canal deles hoje Vão tudo da hora Gente, eu sou a prima dela Silvânia Souza Ai, meu Deus Ela tá aqui na minha casa hoje Preparando a ceia de Natal E eu vou mostrar tudo pra vocês Aí, outra coisa, gente Eu tenho um canal no YouTube também Também que eu sou youtuber Tá aqui na descrição Silvânia Souza Então vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês Como tá ficando aqui a sala Lugar do Natal Lugar da ceia Pisca-pica Tudo pra vocês Aqui vai ser a ceia Tem essa velinha aqui Já Já Tem essa outra vela Tá assim, ó Mais bonito Aí ficou assim, ó Pra quem chega aqui Peraí Pra quem chega Ficou assim, ó Aí aqui vai ser a ceia Que é a melhor parte Da gente Que é a comida E ali Tudo direitinho E lá está A dona do canal Que é invadir E aí, Rita Invadir seu canal Você acha que você é Que vai do meu E pronto Tu invadir meu canal Silvânia Foi Achei que eu sou Que vai do meu E pronto Gente, a minha prima Vão lá no canal dela Vai deixar O link do seu canal aí Na descrição Vocês vão lá Tá embaixo aí Vão lá dar uma olhada Conhecer essa menina realida Estou aqui ainda Concluindo aqui O nosso jantar A nossa ceia Vou fazer aqui Uma sarofinha De cenoura, né Mas tarde eu mostro pra vocês Bye, bye Hoje é a data Do teu nascimento, pai E que a gente nunca se esqueça O verdadeiro motivo De ter o Natal Em nome de Jesus Meu Deus Que o Senhor reine Nessa casa Deus E que o teu Espírito Santo De Deus Entre nessa casa E faça uma orada, pai Entre no coração De cada pessoa Que está aqui presente Inclusive no meu, Senhor Em nome de Jesus Que a gente venha se arrepender Pelos nossos pecados E que a gente venha te seguir, pai Em nome de Jesus Amém Amém Amém, Senhor Amém Com muita comida, né Saúde Oi, meus amores Mostrando aqui pra vocês A nossa ceia Natalinha Aqui com a minha família Com a minha mamita Com a minha prima Com a minha tia Essa é a minha família linda Que eu amo Tô aqui na casa do meu tio O meu tio não gosta de participar Já jantou Mas já deu o cheiro no oi dele Depois eu mostro pra vocês O meu tio lindo E é isso, meus amores Vamos atacar E feliz Natal pra vocês Que Deus tem muita saúde No canelo Que eu sou de caro Com vocês Deixa eu ver se você não tá prestar Entra o que tu não gostou Vai sobrar Tá, comecei Você tá aí Peraí, não Já comi Ai, perdi Tá nova Saiu É de escorra Vem aqui já E eu tava com azeite Tá Um pouquinho Não Complicar junto demora Não tem mais nada Depende Porque eu boto Cadê a farofa A farofa tá uma delícia Tá lembrando Tá uma delícia a farofa Vem lá Só não tá melhor do que o sábio não Oi, perfeito Peraí Tem que dividir com a prima Tem que dividir Aqui é a sua Rapaz, ela mal terminou Se tem aquela outra Bom dia, meus amores Feliz Natal pra vocês Mais uma vez Desejando Feliz Natal pra vocês Minhas lindas Meus lindos Olha aqui Que já acordou Me derrubou da cama Acordou pra passear Tem um banheirinho aqui fora Tão legal, gente Aqui é a casa do meu tio Espaço bem grande O quintalzão grande Fernanda ama aqui Né, Fê? Vem pra cá Só que eu tô com medo Eu tô de olho nela Porque eu passei a noite sonhando Que cobra me picava Misericórdia Tá repreendido Em nome de Jesus E eu fiquei preocupada com ela Porque ela ficou correndo aqui É, eu tô correndo atrás dela agora Vem cá, minha vida Anda Olha, gente O tamanho desse pés De pimenta da minha tia Aquela vez Tem tudo Tem pé de mamão Tem pé de um Tem pé de umbu Isso aqui é macaxeira É um pé de limão Ali um pé de acerora Tem o que mais? Eu não sei que planta é essa não É coqueiro Minha tia planta tudo Ali, aqui Esse pézinho ali, ó Acerora Já comi Acerora não Como é que chama? Meu Deus Seriguela São dois pés de seriguela Seriguela Enfim Já comi já com sal Que é uma delícia Meu Deus Tá tão tudo sensível Feia, vem cá Feia Como pra poder crescer Essa Fernanda Vou já te dar comida Come pra Come pra Come pra poder Come pra poder crescer Gente, Fernanda Sofia ama ficar aqui Olha a vista Eu amo vir pra cá Com a Fê Nossa Se der hoje Se eu lembrar Eu vou gravar pra vocês O pôr do sol Gente, é lindo demais A gente fica aqui vendo O pôr do sol É a cor mais linda Aí eu olho pra lá E tá lindo Porque começou a chover E começa a ficar verde Tá muito bom Ficar nesse sítio Aí Fernandinha aí Curtindo Tem essa cisterna Fernandinha fica correndo aqui A menina chama calçadão aqui Porque é daqui que chove E a água desce Pra cisterna É uma cisterna que é pra te lavar roupa Lutar E tem outra pra lá Não sei se dá pra vocês verem Ó Aquela lá é pra beber Já tá até lá na cisterna Aquela vai dar do telhado Olha A flor pega a água Aí bota pra beber Que a flor que ali é limpa E aqui é suja Só pra lavar banheiro Limpeza de casa Lavar roupa E tô mostrando pra vocês aqui Nosso dia de Natal Como Fernandinha tá feliz Eu também tô muito feliz Aqui com a minha família E vou ver se eu mostro Ela os porcos Fefeito Quer ver os porcos? Quer ver o porquinho Fernanda? Hein? Olha as perninhas de feio Como tá Toda picadinha Deixa eu ver Só que eu uso Repelente Eita Parece que vai chover Começou a pingar em mim Vai chover Vai chover Gente, olha aqui Louco, né? Tem uma nuvem aqui Que tá pingando em cima de mim Aquela nuvem ali Só aquela nuvem Não sei se dá pra vocês verem Aqui E aqui Como tá tudo aberto E essa nuvem aqui Está pingando em cima da minha cabeça Vai já chover com o sol Vou mostrar pra vocês Chuma com o sol Ai, meu Deus Como eu tô bagunçada Gente Eu caí da cama Ainda não escovei meu denso Vim pra cá Porque Fernandinha Saiu da cama Correu pra cá Aqui É o sol da Adela Eu tô fazendo careta Por causa do sol Então, meus amores Feliz Natal pra vocês Esse foi meu vídeo Mostrando pra vocês Tá sendo meu Natal Cheio de amor De felicidade Aqui na minha família Com minhas filhas Maravilhosa Fernandinha aí Curtindo Né, amor E não Tem o que mostrar, né Pra tias Tem o que mostrar Tem o que mostrar Né, manhinha Eu vou escovar o dente agora Tomar um banho É Ajudar um pouquinho minha tia Ficar com a minha tia Ficar com o meu tio Com a minha prima E acredito que a minha A gente vai pra cidade A gente veio passar esses dias Né, dar um prejuizinho Né, o tio E a tia Né, Fê? Fê, vamos procurar o porquinho Pra você ver Vamos Vou mostrar ela O porquinho Vamos Fê, dá tchau Aqui pra tia Dá tchau Fernandinha, dá tchau Dá tchau Aqui, Fê, Fê Tchau, tias Como é que a gente tá saindo? Vamos Buscar os porquinhos Pra Fernanda conhecer Aqui tem uma cancela Mostrar os porquinho Pra Fê